Aleluia, glória a Deus! Pai do Senhor e a igreja! Sempre animados, né? Quem é que tem fé aí? Levanta a mão aí quem tem fé. Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes da Tua obra, pedindo a Tua recompensa e o milagre da multiplicação sobre suas vidas, pedindo Deus que o Senhor abençoe e honre todos que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com esta igreja e que o Senhor abra as portas, Deus, para abençoar todos que desejam abençoar esta obra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, netinha. Glória a Deus! Abra a sua Bíblia! O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Aleluia! Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 41 e 42. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se Tu conhecesses também, ao menos neste dia, ao que a Tua paz pertence, Mas agora está encoberto aos Teus olhos. Glórias a Deus! Amados, essa palavra, Jesus entrando em Jerusalém, o povo aclamando Ele, gritando, osando a Deus das alturas, bendito que vem em nome do Pai, e Jesus chorou. Porque Jesus estava vendo ali pessoas muito animadas, mas não sabendo a quem eles aclamavam. Bendito que vem em nome do Senhor! Mas não tinham conhecimento de quem era Jesus. E a história vai dizer que essas pessoas que aclamavam aqui, aclamavam a Jesus, estavam, dias depois, gritando, Crucificai! Soltai barrabás e crucificai! Falta de conhecimento de Deus. E eu quero falar hoje aqui, alguns tempos atrás, eu não me lembro bem, esses dois, três anos, Eu gravei um vídeo e fiz uma analogia sobre o crente formiga e o crente elefante. Quem foi que já ouviu essa palavra? Alguém já ouviu? Só três pessoas ouviram. Por que que eu fiz essa comparação, irmãos? Quantos quilos pesam um elefante de grande porte? Cinco toneladas? Três toneladas? Muito tempo atrás, quando não existia o Queiroz ali, do lado de cá, instalou-se ali o circo Beto Carreiro. Eu fui lá ver o circo. Não assisti, fui lá ver os animais. Tinha um elefante lá que parecia um mamute, de enorme, de grande. No chão, na hora que eu cheguei, foi na hora que a pessoa que cuidava daquele elefante trouxe uma haste de mais ou menos 50 centímetros, com a corrente, botou no chão, bateu com a marreta, enterrou, laçou o pé do elefante e botou um cadeado. E eu fui lá olhar os outros animais, quando eu voltei, o elefante está mesmo assim. Ele fica assim porque ele é muito pesado, ele não pode ficar parado. Eu fiquei olhando. Deus do céu, se esse elefante soubesse a força que ele tem, imagine aí, um boi selvagem, a Bíblia fala dos touros de Baçã, imagine qualquer touro selvagem aí, não sabe a força que tem, ele fica do lado de cada cerca, dez, doze fiadas de arame, que para ele não é nada, ele metia os peitos e arrebentava e ia embora. Mas ele não tem sabedoria para saber o poder da sua força. Assim o elefante. Mas a formiga sabe. A formiga, ela corta uma folha, carrega qualquer pedaço de fruto, qualquer inseto que morre, às vezes elas mesmas matam, e transporta aquele inseto, pesando mais de cem vezes o seu peso. Você já deve ter visto uma formiguinha carregando uma folha em cima dela. Ela sai ali com aquela folha, vai levar lá onde ela tem um formigueiro, armazenar ali. Qual a diferença? A formiga sabe o poder que tem, a força que tem, mas o elefante não sabe. E é porque eles dizem que o elefante é muito inteligente. Eu até acredito que seja. Mas Deus não deixou ele ter inteligência para saber o poder dele. Mas você já deve ter visto também, em vídeo, que quando os elefantes saem da bandada, eles saem fazendo barbaridade. Eles pegam um carro com uma tromba, bum, tomam um carro, parece que está mexendo em uma bacia. Alguém deve ter visto isso já. Por quê? Porque naquela hora ele fez uso da sua força. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Deus disse aqui na palavra, naquele dia, Jesus disse, está encoberto aos seus olhos quem eu sou. tem crente que abre a boca, diz que é crente, vem à igreja, gosta de louvar a Deus, gosta de tudo, mas está encoberto aos olhos dele, o poder de Deus. ele não desfruta desse poder absoluto de Deus. Porque o poder de Deus é absoluto. O que é um poder absoluto? É um poder soberano. É um poder que não tem outro igual. É um poder que passa por cima de todas as barreiras que vieram a existir. e é este poder que está à nossa disposição. O poder de Deus. É muito comum nós sermos crentes e nos limitarmos apenas a viver os milagres dos outros. Viver os milagres dos outros. Você olha, o irmão recebia, a irmã abençoada. Aí essa irmã está dizendo ali que pediu semana passada e essa outra, pediu ontem, Deus dá adeus. Você vive, sente alegria, até adora a Deus, louva, exalta o nome do Senhor pelo que Ele está fazendo na vida dos outros. Ótimo. Tem nada errado. Está tudo certo. Agora, não esqueça de dizer para Deus, eu quero ser igual essa irmã aí, ó. Eu quero crer para receber. Eu quero ter, Deus, essa crença. Eu quero, Pai, ter essa fé. Eu quero receber. O homem que levou seu filho doente para Jesus Cristo, ele disse, Senhor, aumenta a minha fé. Porque os discípulos foram curar o jovem e não conseguiram. Ele levou para Jesus, mas ele disse, aumenta a minha fé. E Jesus curou o filho dele. Curou por quê? Curou porque Deus tem poder para curar. Mas os discípulos tinham também o poder. Ele não disse, em meu nome, expulsarão os demônios e por uma mão sobre os enfermos, eles serão curados. Irmão, nós não podemos ser crentes limitados, crente elefantes. Tem tamanho, tem zoada, tem louvor, tem grito, agora, aleluia. Chegou o problema. Não, irmão. Os problemas que surgem em nossas vidas, é para Deus manifestar o poder dele. Tudo o que acontecer na sua vida, tudo o que está acontecendo na sua vida, pode ter certeza. É crente, sou, pastor. Deus vai ser glorificado nesse processo aí. Tem glória para Deus nesse processo. O crente vive disso. Um crente sem dificuldade, irmão, ele não é nada. Ah, eu sou um crente, eu nunca encontrei, mas já vi gente dizer que encontrou o crente dizendo que nunca teve problema disso. Não é crente. Não é crente. Se o Filho de Deus veio aqui, enfrentou a perseguição, enfrentou o exército romano, enfrentou os religiosos da época, enfrentou os açoites, enfrentou a cruz, como é que a gente quer ser crente sem problema? Me diga, pelo amor de Deus. Está errado. Mas Jesus foi glorificado, não foi? Ressuscitou, está a deixa do Pai. Então nós temos que viver nessa perspectiva, viver nessa certeza. O que acontecer vai ser para a glória de Deus. Eu tenho visto na minha vida que as vezes que eu fui perseguido, Deus me abençoa demais. Tem hora que eu tenho vontade de ir atrás de algumas pessoas que me perseguiram no passado, de falar, quanto é que você quer para me perseguir de novo? Por quê? Você me perseguiu aquela vez, fui tão abençoado. Não ache ruim porque alguém lhe persegue, porque alguém comenta alguma coisa. Não ache ruim. É para a glória de Deus. Quando mexem com você, mexem com Deus. Está entendendo, irmão? Estão mexendo com Deus. Nós temos que viver a glória de Deus em nossas vidas. Eu não posso viver, irmãos, apenas achando que as coisas vão acontecer na vida de todo mundo, mesmo na minha. Que história é essa? Todo mundo está acontecendo, estou vendo aí os milagres, vou no pocinho, acompanho o pocinho pela internet, é tanta bênção, é tanta cura, é os irmãos recebendo vitória, e eu nada? Não! A minha hora vai chegar, já está determinado. Já está determinado no céu, Deus já assinou, estou só esperando. tem que pensar assim, estou só aguardando para a glória de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, que quando a gente fica assim, a Bíblia diz que Deus fica triste. Quando o crente fica murchinho, Deus fica triste. Você é pai, você é mãe, talvez você já tenha feito isso que eu já fiz, chegar num filho meu que está cabisbaixo. O que é que foi? Ah, por quê? Não sei o quê. Deixa de ser mole, rapaz. Deixa de ser mole, levanta essa cabeça e você vai dar ao seu filho uma injeção de ânimo. Por isso que a Bíblia vem dizer que Deus diz tantas vezes, não temas, eu te ajudo, eu sou contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É esse momento Deus dizendo, baixa a cabeça, não! Quem é que fica alegre com a cabeça abaixo do crente? O capeta. Ah, ele acha bom, viu? Quando ele consegue roubar a alegria de um crente, é tudo que ele quer. Mas a palavra de Deus vai dizer que o meu justo, o que é o justo? O justo é aquele que passou pela justiça de Deus e foi justificado, foi considerado perdoado por causa do sangue de Jesus. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Deus está dizendo, eu fico triste. Às vezes, Deus está preparando a tua bênção, está bem pertinho. Irmão, está ali na porta da sua casa. Aí você vai, para de orar, para de acreditar. Aí você vai, sai da presença de Deus. aí a bênção retarda um pouquinho. A minha bênção, eu retardei em 14 anos, a minha bênção foi retardada. Sabe por quê, irmãos? Porque para receber, tem que estar na presença. Lembra da mulher encurvada, pastora? A mulher encurvada estava lá. Estava encurvada, 18 anos sofrendo. Jesus disse que ela era prisioneira do diabo, mas ela vinha para a igreja. Tem gente que diz, não vou à igreja não, porque eu fumo. Não vou à igreja não, porque eu bebo. Ei, você pode ser prisioneiro do diabo, mas na igreja, você encontra Jesus, para te libertar. A mulher chegou lá, Jesus disse, vem cá. Ela veio, foi para onde? A presença de Jesus Cristo. Ela ficou no centro da vontade de Jesus. Jesus curou ela. Na hora, 18 anos, Jesus disse, vocês estão censurando, porque eu curei essa mulher? Ela é filha de Abraão. Ele estava dizendo, ela é crente. Sabe por quê? Porque tem muito crente prisioneiro da incredulidade, da falta de fé, por não acreditar que Deus vai fazer na sua vida. Mas eu estou aqui para dizer que Ele vai. Vai. Deus vai fazer na sua vida. Deus já fez milagre na minha vida, sem eu acreditar. Pela minha esposa acreditar. Então, quando você for orar por alguém que você ama, você diga assim, Deus, se ele não crê, se ela não crê, cura, faz, dá, abençoa pela minha fé. Ela não crê não, mas eu creio. E Deus vai dar essa alegria para você comemorar o lado do Senhor. Nós estamos passando agora, sabe como por uma fase da igreja, que a igreja está dividida, a igreja do Senhor está dividida. Eu vou explicar, tem três divisões na igreja. Eu gosto muito de observar as coisas. Três divisões. Tem a igreja dos fleugmáticos. O que é isso? Daqueles tristes, não estaria aí. Se eles chegarem à igreja, todo mundo dando glória, parece até que não está na igreja. É os fleugmáticos. Tem a igreja dos introvertidos. É a igreja daqueles que não sentem alegria. A psicóloga que está aqui sabe do que eu estou falando. Não sente alegria. Aquela pessoa que pode acontecer o que acontecer. Ela, é, gostei. E tem a igreja dos extrovertidos. Eita glória! Esse milagre aí eu vou receber também, irmão. Deus fez na tua vida, vai fazendo a minha. Esse crente é o crente que agrada a Deus. Esse crente é o crente que Deus vibra de alegria. Quem é o pai que não quer ver um filho alegre? Você já percebeu que tem dia que você passa batendo numa pessoa que você conhece, ele nem percebe que você está ali. Você olha assim, que chapé passou aqui? Quase me atropela e não falou comigo. Ele não viu não, porque tu está muito apagado. Presta atenção. Mas no dia que você está cheio do Espírito, a pessoa lá do outro lado da rua, ei! Mas, Senhor, você é notado de longe, pelos santos e pelos demônios também, viu? Crente, ele é conhecido no céu e respeitado nos infernos. No dia que você está, pá! Sabe? Aquele dia que chega aquela notícia, aí o dia já está na conta. Aí você, glória a Deus, obrigado, Senhor, eu sabia. Nesse dia, todo mundo lhe vê. Mas presta atenção quando você está com a cabeça baixa. Eu digo que eu passo por isso, eu não sou diferente de vocês, eu não sou de Marta, eu sou de... Tem dia que eu digo, rapaz, ninguém está me vendo hoje. O povo olha para você, tem gente que olha para você já com vontade de chorar. Tamanha a sua cara de tristeza. Ei, crente, anime-se. Como é que você está pedindo algo a Deus? Está esperando algo de Deus? Com essa cara de moroconchou? Tira essa cara de moroconchou, coloca uma cara de vitorioso em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que história é essa? Quando alguém chegar e perguntar a notícia da sua vida, mesmo que a situação esteja agravada, diga, está melhorando. Está uma benção. Deus está abençoando. Está uma benção, meu irmão. E ficou pior. Ficou pior nada. Ficou pior para o cão que vai ter que contemplar a tua vitória. Está ficando é melhor. A vitória é do povo de Deus. Me mostra qual foi o dia que o cão derrotou Deus. Nunca. Deus não empata nem perde. Ele só ganha. Tu não está no time de Deus? Estou. Então pronto. Vai ganhar. Vai ganhar. Não tem história, não. Pior é, amor. Há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Mais de 20. Eu não sei se é 21, 22. Não sei. Eu tinha um sonho no meu coração. Conhecer Israel. Eu, crente, cheio do Espírito Santo, não podia ver uma pessoa que eu pregava. A gente, quando entra assim, para servir a Deus, a gente tem vontade de salvar o mundo inteiro. Eu, doido para encontrar um feiticeiro macumbeiro, se dissesse que era macumbeiro, eu caia em cima. Disseram que os macumbeiros iam arrancar osso no cemitério. Eu fui lá, não sei quantas vezes, mas nunca vi nenhum lá. Eu queria pregar para eles, mexendo nos difuntos lá. Mas nunca vi. Mas fui bem umas 15 vezes. Eu ia com a turma. Era eu e um bocado de novo, converti tudo doido para pregar. E aí, nasceu o sonho de Israel. Eu vi um pastor contando quem é de Israel. Eu falei, quando terminou o culto, aí eu fui lá, onde estava esse pastor. Eu falei, pastor, uma viagem dessa que o senhor fez em Israel, é quanto? Quando ele disse, irmão, deu vontade de entrar de terra abaixo, eu falei, é isso tudo em mim, muito sério. Passou uns dias, uma irmã da igreja viu eu falando com o pastor. Passou uns dias, eu estava lá sentadinho lá, e a irmã estava dando uma saudação. A mulher, de fé, ela foi lá onde eu estava, botou o dedo no meu nariz, falou, Deus vai te levar a Israel. Viu? E eu digo, é porque ela viu falando com o pastor. Eu pensei, ela está dizendo isso porque ela viu falando com o pastor. e está querendo me alegrar, meu coração. Não duvide não, Deus vai te levar com honra. Viu? Deus vai levar você. Deus vai levar a sua família. Eu falei, viz, piorou agora para a tua família toda. Eu não consigo comprar a minha passagem, imagina a família. O tempo passou. Quando foi em 2018, eu fui com a pastora lá, e quando foi agora, fui eu, que é a linha, que é a minha filha, meu genro Edson, anjo da minha filha, meu genro Marquinhos, dois netos meus. Olha a palavra da irmã, se cumprindo. Aí eu já fui em 2018, fui agora, aí ela não disse que eu ia ser levado com honra, fui o guia espiritual. Andei Israel todinho. Irmão, não gastei um real, tudo pago, comida à vontade, presente, presente caro, irmão, isso aqui é uma coisa tão tremenda, que em 2018, eu comprei uma dessa, bem pequenininha, e trouxe, está lá em casa, eu fiquei com vergonha de botar aqui, muito pequeno, para eu deixar lá em casa. Aí quando é agora, eu fui, olhei uma dessa de madeira, que tinha lá, pequenininha, olhei e falei, quanto que é? Você disse, é 35 dólares, fiquei com dó de dar. Não vou comprar não, de madeira. Aí um irmão, Paulo, comprou essa aqui, e me deu. Quem foi que falou para ele, que era para me dar? É isso mesmo, foi Jesus que falou. A irmã Ana Paula, comprou essa aqui, e me deu. Realizando o sonho do meu coração. Sabe por quê? Presta atenção, aquilo que você deseja, no seu coração, quem conhece é Deus. Porque ele sabe tudo, até o que você não diz, para ninguém, porque eu não falei para ninguém. não precisa você falar, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é Deus de detalhes. E ele vai realizar. Do jeito que você bota na cabeça, ele realiza. Eu estou contando isso para vocês, porque eu tenho umas duas caravanas, marcadas para lá, se Deus permitir, eu irei. Aí você imagina, o Deus que disse que eu ia, eu pensei que era uma vez. Eu pensei que ia pagar em três anos. Ele me levou a primeira vez de graça, me levou a segunda de graça, e se Deus permitir, voou as outras de graça. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. E nessa viagem que eu fui, não fui só eu que fui de graça não, viu? Adriana Carina, Alex, Regi Cleide, Marco Antônio, fomos um bocado da igreja, que ganharam passagem dos irmãos da Europa. Você sabe por que é isso, irmãos? Sonhe com Deus. A irmã disse aquilo, eu não acreditei nela na hora, não vou mentir, não acreditei, mas guardei no meu coração o desejo de ir. Aí Deus disse, do jeito que ela falou, eu vou cumprir. Pastor, pastor, e por que demorou 20 anos? Porque eu fiquei 14 anos afastado. Se eu tivesse ficado na presença, eu já tinha ido há muito tempo atrás. Então, nessa palavra que eu estou dizendo aqui, é para você não fechar seus olhos para a presença de Jesus Cristo na sua vida. Ele estava dizendo, se vocês soubessem, quem é que está aqui? Mas os olhos de vocês estão encobertos. Então, descubra teus olhos. Lembra dos discípulos de Jesus no barco? Jesus acalmou o vento e a tempestade, um olhou para o outro e falou, mas quem é esse homem? Que até o vento e o mar lhe obedece. Ele estava com Jesus e não sabia. Não seja o crente que está com Jesus e não sabe quem ele é. Seja o crente que diz, ele está comigo e ele tem poder para fazer tudo. Não há nada impossível para ele. Esse é o meu Deus. O Deus do impossível. E ele vai ter prazer em te abençoar. Nós estamos em uma campanha. É uma campanha de bênção. Uma campanha maravilhosa de bênção. É porque vocês não acompanham o culto lá. Os testemunhos dos irmãos participam da campanha. As bênçãos que eles recebem. Cura, maravilha, portas abertas. Só para encerrar. Uma irmã ligou para mim e falou, Pastor Chico, eu queria pedir para o Senhor orar para me vender um terreno. Como eu tenho esse terreno para vender? Faz 15 anos. Já botei cinco placas lá. Agora mesmo botei outra. A placa fica lá, amarela, cai, se acaba e eu não vendo o terreno. Na hora que ela disse isso a mim, Deus falou no meu coração, diga a ela que peça o dobro. Aí eu disse, a senhora está dando o terreno por quanto? Como eu estou dando por 50 mil? É um terreno em uma esquina, um terreno bom, numa rua que tem umas lojinhas. Terreno muito bom. Eu falei, Deus está dizendo que a senhora peça o dobro. Ela disse, como é que é que Deus está dizendo que você peça o dobro? Ela disse, como é que eu vou pedir o dobro se eu não estou vendendo nem por 50? Eu disse, mas quem está falando é Deus. Não é eu não, é Deus que está falando. Olha, Deus vai mandar o comprador e a senhora peça o dobro. Com três dias o cabra ligou para ela. Eu estou de frente a um terreno aqui, tem esse telefone, esse terreno é seu. Ela disse, é sim senhor, é numa esquina, é meu. Quanto é o terreno? Ela ia falando de 50, ela lembrou, disse, é 100. O homem disse, o terreno é meu, onde é que a senhora mora? Eu quero ir aí. Comprou o terreno dela e pagou a vista para montar uma borracharia. Ela ligou satisfeita e eu disse, manda o dízimo que a casa do pai precisa. E ela mandou. Manda o dízimo que a casa do pai precisa. Irmãos, quando Deus disser que é para você acreditar, pode acreditar, porque o Deus que fala é o que assina embaixo e realiza. É o Deus que realiza sonhos, é o Deus que realiza o desejo do seu coração. Tem gente que fala, Deus me esqueceu. Como é que Deus esqueceu? Ele não esquece nada. Não tem como, Ele sabe tudo. Tá bom? Vem cá, amor. Quem foi que recebeu essa palavra aí? Porque eu creio até o tutano, irmão. Eu creio. Os irmãos falam assim, pastor Chico Chagas é um homem de fé. É. Eu diria que iria ter uma fé maior. Mas eu, teve umas coisas que eu fiz na minha vida que Deus honrou. Vocês estão dentro de um prédio que eu coloquei a irmão dele quando não conseguia comprar nenhum terreno. Eu comprei primeiro aqui desse lado, comprei primeiro 20 metros ali. Era 15 assim, 20 assim para fazer uma igrejinha. Não tinha dinheiro, eu botava a irmão e orava ali. Mas um dia eu vim e decidiu o Espírito Santo veio com tudo. Eu, pastor Henrique e Gabriel, botei a irmão. O Espírito Santo mandou eu botar a mão nesse prédio. Falou, peça aquele também. Eu disse, você está mandando? Meu filho, vou agora. Botei a mão e pedi. O Espírito Santo olha para trás. Eu olhei, tem uns prédios ali. Bota ali também. Virei para lá e quero também, Jesus. Pastor Henrique ficou olhando para mim. Olhou para Gabriel, acho que ele pensou, vou me internar aí. E Deus deu, hoje é tudo da pão da vida. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, 4. E no versículo 5 diz, entrega ao Senhor os teus caminhos, confia nele e tudo Ele fará. esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Amém. 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 hoje eu falei sobre isso no culto do lar. A ingratidão. É uma grande ingratidão. Amém. Amém. Maravilhoso Pai, Santo Deus, colocamos diante de Ti, Deus, nesta oração. Pai querido, para pedir, Deus, que o Senhor honre a fé dos teus filhos e filhas. Que o Senhor compreenda, Deus, porque às vezes há dúvidas, porque às vezes, Deus, há uma sensação de que não estão sendo ouvidos. Mas Deus, quem compreende as nossas fraquezas é o Senhor mesmo. eu quero pedir, Pai querido, que nesta campanha haja um derramar, primeiro do Teu Santo Espírito e depois da Tua honra, da Tua glória, a manifestação do Teu poder em bênçãos, em milagres e maravilhas sobre a vida dos Teus filhos e filhas que estão conosco nesta campanha. Deus, nós pedimos pela irmã Maria da Graça, Senhor, que o Senhor possa visitar o coração do esposo dela, que o Senhor possa despertar nele o sentimento de gratidão, arranque as vendas dos olhos, Deus, tira, Deus, do coração dele, Deus, o desejo que o diabo tem colocado, abre os olhos, Pai querido, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que queima o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, destrói tudo, Deus. Todo o trabalho de magia negra, todo o trabalho de feitiçaria, de macumbaria, tudo o que é feito contra os Teus filhos e filhas, cai por terra no poder do sangue precioso do Teu Cordeiro, é o que nós pedimos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, vamos continuar vencendo, que a graça de Deus, o poder de Jeová, que é grande, ninguém pode nem mensurar, e as maravilhas do Espírito Santo sejam sobre esta igreja e todos que nos acompanham à distância, em nome de Jesus, e a igreja que crê, recebe, diz amém. Palmas para Jesus, Ele é o Rei da Glória, Deus abençoe, irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Pastora Jossa Neto está convidando vocês para assistir daqui a pouquinho na Rádio TV Pão da Vida, fonte dos que clamam, que hoje começa mais cedo, passou a ser das duas horas, Hélia Missionária Adriana Carina, Deus abençoe. A Rádio TV Pão da Vida, fazenda Adriana Carina, a Rádio TV Pão da Vida, a Rádio TV Pão da Vida, e a Rádio TV Pão da Vida. E a Rádio TV Pão da Vida.